O músico Renatinho, vocalista da banda Bocaloca, morreu nesta quinta-feira, 5 de janeiro, aos 48 anos. Na noite anterior, ele havia sofrido um infarto enquanto se apresentava no bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 20 minutos do fim, Renatinho começou a passar mal Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, assistiu ao show da plateia. Após o incidente, ele assumiu o discurso.